Sente o médio do meu paredão Repetório novo No solinho meu DJ DJ MK Sente o médio Rafael CD Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já boleinho fininho No espelhado vai sentar gostosinho Cê tá com força, cê tá no macete Em dela e se asa pra ela, essa peva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de peitinho, olha que pilanta safada Ela fez bronze de peitinho, olha que pilanta safada Vai entrar na vara E canta na vara Vai entrar na vara Vai, vai E vai entrar na vara Saca com carinho, saca com amor Saca com a carinha, saca com a burra Saca com a burra Saca com a burra, saca com a burra Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já boleinho fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no mar Cê deve passar pra ela, essa peva é a sua Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Saca com a carinha, saca com a burra Saca com a burra, saca com a burra Saca com a carinha, saca com a burra Saca com a burra, 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 saca com a burra Só com a boca, só com a boca, só com a boca